Essa daqui é a mais fofa que tem. Essa daqui eu roubei. Alguém reescorregou o praia. Tava na mesa do maluco lá. Eu falei, pô, posso levar pra casa pra fazer um vídeo? Ele leva, pô, depois traz. Ele esqueceu de me pedir de volta. Se ele quiser de volta, pode me pedir, tá?